Rede Globo e Drauzio Varela deverão pagar R$ 150 mil a pai de menino assassinado. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Uma reportagem exibida no Fantástico em março de 2020 rendeu a Drauzio Varela e a TV Globo um processo que custará R$ 150 mil aos dois. Na época, o médico entrevistou Suzy Oliveira, uma transexual que foi condenada pelo homicídio de uma criança de 9 anos. A ação contra a emissora e Drauzio foi movida pelo pai do menino assassinado. A juíza Regina de Oliveira Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinou a decisão em primeira instância declarando que o pai do menino sofreu novo abalo psicológico ao reviver os fatos, ao ser procurado pela imprensa para falar sobre o tema após a entrevista exibida no programa. Por todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento ao autor de indenização por danos morais no importe de R$ 150 mil, devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde a data da sentença até o efetivo pagamento, diz a decisão. Na época, quem divulgou os documentos judiciais de Suzy foi o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo. Drauzio divulgou uma nota nas redes sociais afirmando que é médico e não juiz, respondendo as críticas que recebeu após a entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.